Bom dia, meu nome é Lucy. Masha, Masha, acorda, Masha, Masha, acorda. O que foi que aconteceu, Lucy? Eu tive um sonho. Vamos logo pra piscina, vamos? Hum, e você, vamos comigo à piscina? Masha, olha, olha, como no meu sonho, tá um pau. Olha o que tem lá dentro, vamos olhar, vamos olhar. Uau, são braceletes. Uau, como eles estão brilhando. Vamos colocar ele, eu quero colocar, eu quero colocar. Uau, eu me trouxe bem uma fada. Uau, que legal. Uau, que interessante. Eu também quero ser uma fada. Ah, cobra-se-a-lite, você pegou. Hum, rosa. Eu também quero um desse. Hum, ah, é esse. Uau, eu me transformei em uma fada. Olhem só. Ah, olhem só. As alas que eu tenho são lindas. Amei. Uau, como voar maravilhoso. Eu consigo sentir o vento. Uau. Lucy, vamos olhar todos os braceletes. Sim, claro. Vamos experimentar todos. Uau, olhem só. Agora eu sou uma sereia. Que legal. Uau, que legal. Uau, você ficou linda de sereia. E aí, o que você achou? E agora vamos nadar. Uuuu. Uau, isso é tão incrível. Uau, isso sim é legal. Eu também quero ser uma sereia. Então você vai precisar colocar o bracelete azul. Uau, isso sim que é uma transformação. Agora eu sou uma sereia. Que maravilha. Uau. E você, gosta da minha cauda? É muito legal, não é? Uau. Agora eu quero ver o que vai no bracelete verde. Uau, eu sou uma princesa. Que incrível. Uau, que incrível. Você é uma princesa. Ficou lindo. Ah, eu? Eu gosto de ser sereia. Ah, eu? Ai, eu prefiro ser princesa. Gosto muito. Eu gosto de colocar a coroa. É linda. Eu também gosto de lindos vestidos. É o mais chamativo pra não é? Ah, eu gosto da minha cauda de sereia. É incrível poder mexê-la assim. E você? Quem você gostaria de ser? Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá like. E assistir os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.